O Cigarro Mata O caixão em cima de uma mesa no meio dessa alheia luz fraca das velas criava uma atmosfera pesada que era ampliada pelos taciturnos rostos dos familiares e amigos desconsolados. Minha mãe na cozinha com o olhar perdido, fitava a chaleira que chiava com a água do café no fogão de lenha, enquanto o fogo estralava nos gravetos magros e secos. Ao lado de mamãe, a tia Chaguinha, com os pés descalços no chão de terra batida, chorava a morte de meu pai, o qual era seu irmão mais querido. Pranteava com tanto desespero que os ventos levavam seus soluços até o outro lado da rua onde as crianças amedrontadas faziam uma pequena fogueira e ouviam atentamente as histórias do seu Nicolau, nosso vizinho. O lamento de minha tia era desesperador. Ela gritava, traço o que vai ser de nós agora Maria? Tonho morreu. Ai meu Deus do céu. Como a gente vai viver agora? Ai meu Deus do céu. Nos ajudei. Ai. Ai. Nesse instante abracei minha mãe e comecei a chorar também. Mamãe me abraçou bem forte e disse, traço calma meu filho. Deus vai nos dar uma saída. A gente não vai morrer de fome não. Papai do céu levou seu pai. Mas papai do céu vai dar o jeito. Fica triste não, tá? Fica triste não meu amor. Fica triste não, tá bom? E senti suas lágrimas pingando em meu rosto e se juntando as minhas. Por que Deus? Por que o Senhor levou meu pai? Por que você tirou ele de nós tão cedo? Era tudo que conseguia pensar enquanto meu corpo tremia todo de tristeza. A verdade é que aquele homem alegre, honesto e trabalhador. Nunca mais voltaria do trabalho sorridente com sua sacola cheia de mantimentos para a gente. Nunca mais iria me dar uma moeda para ir comprar seus cigarros. Nunca mais iria fazer aqueles gestos legais que fazia enquanto estava fumando e contando seus causos. Achava tão bonito quando ele dava uma tragada e soltava apenas a metade da fumaça. De forma que o restante saia enquanto ele começava a falar. Era fantástico vê-lo fumando e fazendo todas aquelas poses que parecia com as pessoas importantes. Como eu desejava crescer e ser como ele um dia. Mas o meu grande herói agora estava estendido dentro de um caixão no meio da sala. Toquei na mão dele quando os homens o colocaram ali e estava gelada. Chamei, pai. Mas ele não respondeu nada. Minha mãe me disse, agora você vai ter que ser forte meu filho. Seu pai morreu. Um ataque cardíaco fulminante destruiu sua vida, seus sonhos e nossa família. Ele era marceneiro e estava no trabalho aquele dia. Fixando um armário de parede no momento fatídico. Usava uma escada para alcançar o local. Estava pregando a porta do móvel e fumando um cigarro quando aconteceu o ataque cardíaco. Ele caiu de costas de uma altura de uns dois metros e bateu com a cabeça. Segundo o legista, talvez ele conseguisse escapar do infarto. Mas o traumatismo craniano devido a queda foi fatal. Ele morreu na hora, sem chance de socorro. O médico nunca nos disse que o infarto fora causado pelo cigarro. Com a morte de papai, nossa situação que já era difícil, piorou. Agora eu tinha de dedicar meio período do dia a caçar reciclados para ajudar minha mãe que passou a lavar roupa para as mulheres dos bairros mais abastados em troca de algum trocado que mal dava para comprar arroz e feijão. Nossa alimentação ficou precária e muitas vezes não tínhamos nada para comer em casa. Quando fiz 13 anos comecei a trabalhar como office boy e ganhar meio salário mínimo. Adorava ver o sorriso de minha mãe no dia do pagamento quando eu entregava o envelope para ela. Seguia toda feliz até a mercearia comprar comida. Alguns anos depois ela passou em um concurso público e começou a trabalhar na prefeitura. Finalmente voltamos a comer todos os dias. Finalmente nossa casa voltou ao normal. Após mais de 6 anos da morte de nosso pai. Alguns outonos depois eu mesmo me tornaria um fumante inveterado e, como meu pai, sempre estava com uma carteira de cigarros e um isqueiro no bolso da camisa. Fumava o dia inteiro e às vezes acordava de madrugada para fumar um cigarro escutando o cricri lá do grilo e olhando as estrelas. Esse hábito me acompanharia por 33 anos. Em meio a esse tempo me lembro de um dia quando senti uma dor forte no coração depois de correr um pouco. Lembrei da morte do meu pai e fiquei apavorado. Tinha 30 anos quando isso aconteceu. Passei os próximos 10 anos de minha vida tentado de todas as formas me livrar do vício que estava me matando, mas não conseguia. Foi quando fiquei sabendo da história de um professor aposentado que tinha conseguido parar de fumar com um método que ele desenvolvera observando um detalhe simples sobre o hábito de fumar que passa despercebido para a maioria das pessoas. Pedi que me ensinasse o método e ele me ensinou. Usei em mim mesmo passo a passo. Finalmente me vi definitivamente livre do cigarro. Hoje, depois de tantos anos, ficou apenas a saudade do meu velho pai. Atualmente, consigo entender que tanto meu pai, como nossa família, fomos vítimas de uma cadeia industrial bilionária. Uma indústria com influência em todos os ramos da sociedade e do poder. Uma indústria responsável pela morte de milhares de pais, mães, avós, filhos. Irresponsável pela destruição de tantas famílias, pela fome de tantas crianças, pelo desespero de tantas mães ao se verem, de uma hora para outra, sem seus maridos e sem ter como alimentar seus filhos. A todas essas sofredoras silenciosas dedico essa obra. Com amor, Charlie Golf. A todas essas sofredoras silenciosas dedico essa obra. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.